Olá pessoal, nessa aula aqui de hoje nós vamos falar sobre distância intra e intercluster. Só lembrando que essa aula dá uma continuidade aí nas duas últimas aulas. Nós aprendemos na última aula como que a gente consegue fazer esse agrupamento toché usando o R. E lá a gente obteve aqui uma distância intra e intercluster entre os nossos resultados a qual nós vamos explicar o que é essa aula aqui de hoje. Então nós temos aqui a nossa matriz de dissimilaridade, temos aqui os agrupamentos que foram formados pelo método toché e temos aqui a distância intra e intercluster. O que seria essa distância intracluster? A distância intracluster é a distância média que a gente tem entre todos os genótipos que fazem parte de cada um dos nossos grupos. Por exemplo, a distância intracluster que eu tenho aqui dentro do meu cluster 1, a distância intracluster, eu vou considerar a média da distância do meu tratamento 1 com o meu tratamento 2, do meu tratamento 1 com o meu tratamento 5, do meu tratamento 2 com o meu tratamento 5. Fazendo a média desses três valores, a gente chega na distância intracluster, que é o nosso cluster 1. Aqui para o nosso cluster 2 é o mesmo associino. Olha só, tem aqui o tratamento 3 e o tratamento 6, a distância entre eles é 4.12, então eu já coloquei aqui 4.12. Nosso grupo 3, ele só tem um tratamento. Então a distância entre um genótipo e ele mesmo é zero. Então a distância intracluster aqui do nosso terceiro cluster é igual a zero, porque só tem um tratamento. Distância intercluster é a média das distâncias que a gente tem entre os tratamentos que fazem parte de um grupo em relação ao outro. Por exemplo, a distância intercluster entre o nosso cluster 1 e o nosso cluster 2 foi 4.18. Esse valor aqui nada mais é do que a distância do meu tratamento 1. Vamos ver, a média do meu tratamento 1, da distância do meu tratamento 1 com 3, 2 com 3, 5 com 3, 1 com 6, 2 com 6 e 5 com 6. Então fazendo a média dessas seis medidas aqui de dissimilaridade, a gente chega nessa distância intercluster. Para eu enxergar aqui nessa distância entre o meu cluster 3 e o meu cluster 1 é o mesmo associino. Nós vamos fazer a média das distâncias que eu tenho do meu tratamento 1 com 4, 2 com 4 e 5 com 4. Fazendo a média, a gente chega nesse valor. E por último, a distância entre o cluster 3 e o cluster 2, também a gente vai fazer a média. A média da dissimilaridade que a gente tem entre o tratamento 3 e o 4 e entre o 6 e o 4. A gente chega nesse valor. Vocês viram que quando eu estou fazendo a média, eu não estou considerando essa parte aqui de baixo, porque o que a gente tem do lado de baixo nada mais é do que o espelho do que a gente tem aqui do lado de cima. A gente tem uma matriz simétrica. Da mesma forma que os valores que eu tenho abaixo dessa matriz aqui, o intracluster, a base da diagonal principal, são os mesmos valores que a gente tem acima da diagonal principal. E esse tipo aqui de informação é muito importante, porque a gente consegue ver quais grupos cujos tratamentos são mais parecidos, ou seja, onde a gente tem a menor distância entre a cluster, quais grupos onde os tratamentos que fazem parte deles são mais distintos, ou seja, onde a gente tem a distância entre a cluster, e quais grupos que são mais dissimilares. Então, assim, o R solta para a gente essa figura que tem a distância intracluster, que tem a das bolinhas, a distância intercluster fora delas. E o que acontece? No melhoramento genético, por exemplo, quando a gente quer recomendar cruzamentos entre indivíduos, entre grupos muito distantes, a gente poderia falar que era legal, nesse caso aqui, eu fazer o cruzamento, considerando os genótipos que fazem parte do meu grupo 1 com aqueles que fazem parte do grupo 3, uma vez que eles são mais diferentes, mais dissimilares. Tudo bem? É lógico que tem outros parâmetros que entram em consideração e na seleção de genitores, mas, de qualquer forma, é muito importante a gente saber quais grupos são mais parecidos, quais grupos são mais distantes. E essas informações que a gente tem aí com essa distância intra-intercluster. Ok? Então é isso, pessoal. A gente aprendeu algo muito legal aqui. Se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito. E até a próxima aula.